Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Como é que estão as inscrições? Como é que faz para se inscrever nessa faculdade que é novidade aqui em Cidade de Itapes? Olha Ronaldo, é um prazer aqui estar falando com vocês. Para se inscrever na UniaSelv, na verdade, é muito fácil. Tu simplesmente acessa o site uniaSelv.com, lá você vai acessar o estado em que você se encontra, Rio Grande do Sul, e aí tu vai encontrar o nosso polo, Polo Taps, e ali vão estar todos os cursos que a gente irá ter aqui no polo. Quem hoje pode ingressar na UniaSelv? Quem pode ingressar na UniaSelv hoje é a pessoa que já concluiu o ensino médio. O que seria concluir o ensino médio? O popular, o antigo, segundo grau. Quem já concluiu o segundo grau? Ah, mas eu estou concluindo hoje, agora no final do ano, e vou receber o meu histórico só no final. Aí você vai até a secretaria da sua escola e pede um atestado de conclusão. Com esse atestado de conclusão, você vai poder fazer a sua matrícula na UniaSelv. As inscrições, a gente está tendo até um retorno bem positivo, Ronaldo. Os acadêmicos estão procurando, estão nos procurando ali no nosso polo. O nosso polo se encontra junto à Escola Divino, ali na professora Luiz Vieira 1175, e a busca está sendo muito boa. Por que isso? Esse número é um número, claro, aproximado, mas o número de acadêmicos hoje que saem de TAPs e vai para Camacuã semanalmente, gira em torno de quase 200 acadêmicos. Para a gente ter a noção, se vocês olharem o nosso folder aqui, nós temos cursos a partir de R$ 159. Por exemplo, R$ 159 que você está investindo na sua educação é o dinheiro, muitas vezes, que você compra uma calça, você compra um sapato, que você gasta uma festa. Isso, você está gastando se você fizer isso. Mas, nesse caso do curso, você está investindo. E o melhor investimento é o investimento na educação. Você está investindo nem em ti para te ter retorno. O retorno é 100% positivo. Ah, eu não... Não. Investir em educação, em conhecimento, ninguém te tira o conhecimento. E isso você só adquire, você só cresce na sua vida. E essa semana, pessoal, quem ainda não teve tempo de fazer a sua matrícula, a sua inscrição, nós estamos aqui na praça, na esquina da Caixa, com a ação muito legal. Isso aí vai até quando agora, André? Nós vamos até sexta-feira. É imperdível. Pessoal, quem não fez a sua inscrição, vá ao site, www.unicelv.com, acessa o estado onde você está, Rio Grande do Sul, Polo Tapes, e escolha seu curso. A partir do que você fez a sua inscrição, nós podemos fazer a sua matrícula. Se você fez a sua matrícula esta semana, você terá 100% de desconto na sua matrícula. Isso mesmo. 100% de desconto na matrícula. Ou seja, você começa a estudar agora em julho e vai pagar a primeira parcela, o primeiro pagamento do seu curso somente em agosto. Então não tem como perder. A Natália aqui também está fazendo, já com planilha e tudo aqui, fazendo algumas inscrições. Qual é a documentação necessária para preencher esse cadastro? Aqui a pessoa dá o seu nome completo. Se tiver, dá o e-mail, a data de nascimento, o CPF, o RG. Aqui pede dados de expedição do RG, mas não precisa. O sexo, o telefone, o telefone residencial, ou se não tiver o telefone residencial, pode ser um telefone para outro contato, ou mãe, ou pai, namorado, tanto faz. Ou seja, é bem simples fazer a ficha aqui de inscrição. E no caso da Natália, pessoal, vocês veem como é a Unia Selve. A Unia Selve investe em pessoas de onde ela está. A Natália, pessoal, é uma acadêmica aqui do Polo, vai ingressar agora conosco, uma das primeiras turmas de pedagogia, e a Unia Selve oportunizou, o Polo Taps oportunizou ela ser nossa estagiária aqui nessa ação. Então a gente valoriza, a Unia Selve valoriza onde ela está.